Fala rapaziada, tamo aqui ó, no You Suck at Parking. Tamo coletando dados de jogo a partir de todas as sessões, o que nos permite observar possíveis problemas no jogo e roubar sua conta do Twitter, Instagram e Youtube. Oh no! Esse ícone indica que seu progresso tá sendo salvo e hackeamos seu canal agora mesmo. Oh no! Não faço a menor ideia como é que funciona. Não conheço ele, eu entrei na Game Pass ali rapidão antes de começar a live e fiquei Ah, vou catar um jogo maneiro, né? O sistema de carro é bem funcional. Graças a Deus, né? Porque é um jogo de estacionamento, se não funcionasse ia ser um problema. Parar é estacionar, não tem como dar ré. Pera, eu tô na mesma fase de novo porque eu não consegui estacionar, é isso mesmo. É na moral. Calma, 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 calma. Easy. Agora estaciona em todas as vagas? Como assim em todas as vagas? Quer dizer com todas as vagas. Só tem um carro, como é que eu vou estacionar em duas vagas? Pô, aí é zoeira, hein? Ah, perdão, né, rapaziada? Eu não sei jogar esses jogos complexos. Sou idoso já, vocês estão ligados? Bem-vindo ao mundo. Dirija, encontre ponto... Bem-vindo ao mundo. Dirija. Encontre pontos de referência para jogos... Para jogar... Eu não sei ler. Eu não sei ler. Lava rápido. Começamos bem, tá? Só vim aqui e lentamente estacionar o meu carro. Eu acho que não vai haver dificuldade nisso daqui, como eu tava imaginando. Eu achei que seria mais ou menos o... Que nem aquele jogo que a gente jogou de dar um rio de bicicleta. Eu acho que não é o caso de hoje. Eu acho que hoje a gente tá com um jogo aqui que é simples. E é só eu ter um pouquinho de calma que isso aqui é possível. Mas tudo bem? É só eu não parar o carro. Não parar o carro. É só eu não parar o carro. Esse vídeo aqui vai ficar interessante, hein, gente? Tô me sentindo naqueles... Canal de longplay de 2014. O cara só pega qualquer jogo para jogar. Não testa antes para ver se é realmente interessante. Assim, o jogo é divertido, mas... Não sei se tem tanta coisa que eu posso falar. Ai, caralho! Sem comentários, tá? Sem comentários. Dois minutos... Ai, meu Deus! Tem tempo! Eu ganhei, mas foi no... Na livre... Hã? Livre e espontânea pressão. Ó, aquele tipo ali, ó... Não tem problema, porque não tá no meu caminho. Então eu nunca vou bater no outro carro e tirar ele. Ah, embaixo tem o tempo de vida desse carro! Tá, eu tô fudido. Eu tô fudido e isso aqui é impossível. Beleza, tamo junto. É isso aí, bora! Eu jogo mal pra cacete games. Por isso que eu tenho dois canais... Três canais de games, né? Eu devo ser uma das poucas pessoas que tem tanto canal que envolve jogo. E em todos joga mal pra caralho. Tá jogando no teclado? Tô, né? Eu sou hardcore gamer. Vou jogar em controlinho pra facilitar e me divertir. O negócio aqui não é sobre diversão, não, cara. O negócio aqui é sobre tortura. Sabem que isso daí, a gente aqui é bom nisso. Ah! Ih, alguém acabou de aplicar aqui em mim enquanto vocês estavam conversando aí comigo. Ah! Calma, eu tô muito confuso dessa fase. Eu achei que eu tava indo pro lugar certo e eu voltei pro início. Calma. Ah, é aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Já começou a gemer, né? Cara, qual é? Você sabe o nome do meu canal é Gema Games, né, cara? Pera, acabei tudo daqui? Ah! Tá, isso aqui é tipo um... Tamo junto! Tem mais coisa pra cá? Esse daqui era o... Tá, esse aqui é o tutorial. Beleza! Ih, teste importante, né? Teste importante dos games. Se eu bato nessa bomba, ela explode? O jogo acabou de perder muito ponto comigo, cara. Acho que você tá dirigindo um carro e não uma lancha. Qual é, cara? Eu jogo mó bem. Você tá no sangue. Eu sem zoeira perdi meu carro enquanto eu falava isso, tá? Nessas horas o carro não ter ré é um problema, né? Um carro sem ré é um problema. Aí, ó. Tudo bem, cara. Tem um botão de resetar aí, ó. Pronto. Porra, por que tem minas terrestres? Porra! Tá, é só ir rápido. Quem tem cu tem medo. Vamos lá, rapidinho. Ó. Vai ficando mais fácil, se vocês pararem pra pensar, porque se um carro vem e estoura uma mina terrestre dessas, o outro carro pode ir e estacionar tranquilamente. Então... Legal! Ai, que cara bem bom, gente. Que cara bem bom que me tornei nos games com o tempo. Tá tudo bem, hein? Pronto, ó. Olha a perfeição que o cara estaciona, hein? Geme que você consegue. Os caras são sedentos por conteúdo sexual no canal Gema Games. Acho que vocês entenderam muito errado a proposta, gente. Ah, nem tinha visto que era aqui, pô. Você ganhou pontos do Rewards para itens gratuitos do Xbox. Reivindique seus pontos para continuar ganhando. Caraca, que susto, porra. O negócio não vai fazer um... No meu ouvido. Essa deve ter sido a mais... Aquilo ali foi um momento incontestavelmente ridículo da minha carreira nos jogos. Aqui, agora, agora. Vai! Como é que ganha aquilo ali? Mano, tem um imã ligado na... Eu consegui progredir sem ter ganho uma fase? Ah, não, mano, é zoeira, pô. Não, temos que ir, pô. Tempo longo, né, mano? Um minuto que parece 10. LOL. Vamos! É agora. Toma! Yes! Tal, mais difícil for... Não sei falar. O imã fica sugando, meu botigo. Então, vamos comemorar cedo demais. Suço! Pronto. Foi fácil, até foi fácil, até. Tá lá, nice. Agora, aqui, o quê? Aqui, ó. Ai! Ai! Perdi o dom da fala. Passou, 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 passou. Passou. Fiz merda! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa! Ui! Ah, com certeza que tem easter eggs épicos ali, né? Vai dizer que não. Aqui, assim, ó. Estão vendo? Vocês viram alguns ali? Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ah! Qual é, cara? Tem que ter coisa. Não é possível, mano. Tá perfeito demais o terreno, cara. Nossa, isso daí foi ridículo da minha parte. Nice! Legal. É agora aqui, ó. Por trás, que eu já tô sabendo. Toma. Flips. Legal. Mil pontos. Calma, vamos... Vamos relaxar. Vamos relaxar. Calma, caralho. É pra cá. Desceu com a curva. Passou da luva de boxe. Oh! Se matou! Descemos. Passou da luva de boxe de forma normal, jogando o fino do fino. Passou da luva de boxe de quaal. Passou da luva de boxe. Dr. Hão! Que porra! Essa é o meu nêmesis, o negócio, cara? Não dá, cara! Hão! Pimba! Uh! E a curva? E o plim? E o... Ploooands! Só pra provar que eu consigo Obrigado, porra Ei, caralho Que estranho, cara O jogo sumiu, agora que eu vi, ó Vocês não tão vendo mais o jogo na tela, cara Que bizarro, velho Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari Moshita, peta, lascai Por onde cê passa, tasuke Sosete kudasai Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari Moshita, peta, lascai Por onde cê passa, tasuke Sosete kudasai